E a Fundação Municipal da Saúde divulgou hoje que a partir de amanhã dará o início da vacinação de idosos na faixa etária de 81 a 84 anos. Para sabermos mais sobre como será essa vacinação e quais postos estarão abertos, vamos falar agora com a Emanuele Dias, que é da coordenação de vacina da FMS. Bom dia então, Emanuele. Prazer exaço estar comigo aqui no Cidade Viva. Emanuele, a expectativa é muito grande, não é isso? Todo mundo tá esperando, nem quando é que vai ser a minha idade, a idade da minha mãe, a idade da minha avó. Aí chegaram vacinas, todo mundo já fica então atento do que é que sai aí no noticiário, pra saber qual é a idade. E então, é de 81 anos, 82, 83, 84, pra cima, não é isso? De 80 ainda não chegou. Me esclareça isso, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. A vacina que a gente recebeu foi destinada ao público de 80 anos e mais. Mas como a gente não recebeu ainda a quantidade de 100% dessas doses, foi só uma parcela dessas vacinas, então a gente vai estar iniciando a vacinação amanhã com a faixa etária de 83 e 84 anos de idade. E no sábado, nós vamos estar vacinando na faixa etária de 81 e 82 anos de idade. Esses idosos, eles devem comparecer aos drive-thru, que é a estratégia utilizada pra essa vacinação, nesse início de campanha pra essa faixa etária. Então, a gente vai estar abrindo cinco pontos de vacinação, certo? O que será na Faculdade Santo Agostinho, ali na Avenida Valter Alencar, na UESP, no Pirajá, na DURP, aqui na Avenida Universitária. Vamos estar com um ponto na Faculdade Uninova FAP, no Planalto Uruguai. E o quinto ponto, que vai ser do Teresina Shopping, na Raul Lopes. E esse ponto do Teresina Shopping funciona de 9 às 17 horas. Os demais pontos, eles vão funcionar de 9 às 13 horas. Agora, eu queria que a senhora esclarecesse, por exemplo, o que a senhora falou em drive-thru, pessoa que tem carro pra ser levado por alguém, mas aquele idoso que não tem essa condição, que depende de ônibus, que mora na periferia, mas que está aí na faixa etária pra se imunizar. Pronto. Nós vamos estar liberando para que essa faixa etária, a partir de segunda-feira, possam acessar o site da Fundação Municipal de Saúde. Lá tem disponível um banner com o nome Vacine Já. E nesse banner, eles podem estar acessando e fazendo o seu agendamento, através de lá, através de site, e escolhendo a UBS mais próxima da sua residência, para que eles possam estar tomando também a vacina contra a Covid. E a expectativa para as pessoas que têm 80 anos de idade, que já que foi anunciada, mas não chegou o número total, para que atinja as pessoas de 80 anos, tem alguma expectativa, tem alguma luz no fim do túnel, para que essa faixa etária comece a ser vacinada? Nós iniciamos a vacinação dessa faixa etária, de 80 anos e mais, para idosos acamados. Então, até o momento, como a gente ainda não tem uma previsão de recebimento de mais doses da vacina, a gente priorizou aqueles idosos acamados, até porque a vacinação ocorre de uma forma mais lenta. A gente tem equipes volantes nas quatro regiões do município, de Terezina, e essas equipes se dirigem até os domicílios, realizando a vacinação. Esses idosos acamados também já podem realizar o cadastro, através do site da Fundação Municipal de Saúde. Tem um local em que eles identificam que aquele idoso é acamado, colocam o endereço, todas as informações necessárias, para que a equipe se dirija até a residência desse idoso. Bem, e as pessoas, então, que estão aí na expectativa? Eu estou botando ainda, quero mastigar mais um pouquinho sobre esse assunto, porque, às vezes, as pessoas não têm muita facilidade de entender, né? Principalmente os idosos, que ficam agoniados. Mas eu vi na internet que há 80 anos. Não, vovó, não, vovô. É porque só são as pessoas que estão acamadas. Mas quando é que vai ser o meu dia? Então, tem alguma possibilidade? Então, esperar um outro lote que venha de vacinas, ou esperar uma sobra de vacina da agora, que possa vacinar essas pessoas a partir de 80 anos. Pessoas mesmo, assim, independentes, que caminham e tudo mais, que não sejam acamadas. A gente ainda não tem uma expectativa, né? A gente vai fazer esses dois dias de realização de drive-thru, né? E aí, a partir da demanda que aparecer para a gente nesses dois dias, né? Aí a gente vê a possibilidade de estar ampliando para essa faixa etária de 80 anos. Mas, até o momento, a gente continua no aguardo da disponibilização de mais vacinas serem disponibilizadas pelo Estado, para que a gente possa estar realizando, abrangendo também essa faixa etária de 80 anos. Por enquanto, idosos de 80 anos só acamados através dos sites da afirmação. E a questão do cadastro, facilita? É melhor a pessoa fazer o cadastro? Ou a pessoa pode dar o drive-thru sem ter o cadastro antecipado? Como é que pode ser, então? Pronto. Para o drive-thru, ele pode se dirigir sem necessidade de realizar um cadastro prévio. Eles se dirigem ao drive-thru com a documentação, que é o documento de identificação com foto, um CPF ou cartão do SUS, um comprovante de endereço, porque aí a gente vai estar realizando a vacinação dos idosos residentes do município de Terezina, e o cartãozinho de vacina. Com esses documentos, eles conseguem realizar a vacinação. Para aqueles idosos acamados na faixa etária de 80 anos e mais, que ainda não foram contemplados com a vacina, eles realizam o cadastro no site da fundação, que lá eles colocam o endereço, colocam o telefone para facilitar o acesso da equipe até esse idoso. Então, só nos resta esperar mais um pouco, ter paciência e torcer para que mais lotes de vacina cheguem aqui ao nosso estado. A senhora tem alguma expectativa do próximo lote? A senhora tem alguma notícia, alguma esperança para dar para o meu telespectador, o primeiro telespectador que tem na faixa de 80 anos, 79, como é que vai ser? Para essas faixas etárias, a gente tem a expectativa de que nas próximas semanas a gente esteja recebendo mais vacinas, mas a gente não tem como já dar uma previsão de datas para esses idosos, por conta que essas doses são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para a CESAP, e a CESAP repassa para o município. Então, dessa forma, ainda não nos foi passado um calendário de distribuição dessas doses. Então, a gente, infelizmente, não pode repassar a data. Mas aí, assim que a gente receber essas doses, a gente vai estar comunicando em mídia, divulgando no site da Fundação e nas redes sociais da Prefeitura para que esses idosos tenham acesso também a vazio. Emanuele Dias, muitíssimo obrigado por o esclarecimento, tá bom? Para a nossa população, o telespectador Cidade Viva. É um prazer muito grande aqui de receber para a gente conversar e trocar ideias. Cidade Viva sempre à disposição, a TV Cidade Verde também, para a gente informar a população. Obrigado, Emanuele Dias. Bom dia para você. Então, obrigada. Valeu, Leitão. Bacana demais. Olha, vamos lembrar mais uma vez os postos, então, onde os idosos devem ir para se vacinar, o famoso drive-to. Fique atento, que eu vou falar bem devagarinho, explicar onde é que vai ser os postos de vacinação. Vamos ver assim. Posto de vacinação, drive-to, que é onde você vai com o seu carro, para ali na beirada, a pessoa chega, vai até você e vacina lá no bracinho aí do nosso querido. Sexta-feira, amanhã, dia 5, do 3 de março, 2021, a partir de 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, a vacinação acontece, tá bom? de idosos de 83 e 84 anos. Na Zona Leste, você pode ir, então, na Uni Nova FAP, no bairro Uruguai, lá no Planalto Uruguai, a Uni Nova FAP está lá, tá bom? Tem também no sábado, drive-to-o também, sábado, dia 6, março, 6 de março, de 9 horas até a 1 hora da tarde, idosos de 81 anos e 82 anos. Pode ser também na Zona Leste, na Uni Nova FAP, no bairro Uruguai. Tem mais? Ainda, pode ser também outra zona, ainda no sábado, dia 6, idosos de 81 e 82 anos, podem também se dirigir ao Teresina Shopping, lá também tem drive-to-o também, drive-to-o de vacinação. O edifício Garage G1, lá no Teresina Shopping, é muito fácil, você entra, já vai sendo aí, vendo onde é que você vai, né? E também é no bairro dos Noidos, que fica o Teresina Shopping, tá? Dia 5 do 3, 9 horas, às 5 horas da tarde, sexta-feira, idosos de 83 e 84 anos. Se liga aí, você que tem algum parente, aderente, ou você mesmo, que tem 83 e 84 anos, né? Dia 5, a vacina acontece de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Pode ser vacinado ali na Zona Leste, no Teresina Shopping, edifício Garage G1, no bairro dos Noivos, também que é um local bastante conhecido. Sábado, dia 6, a partir das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, idosos de 81 e 82 anos, pode ser vacinado, então, lá na Zona Norte, na UESP, no bairro Pirajá, também é um prédio bastante conhecido, todo mundo conhece. Tem mais informação aqui para os próximos vacinados? Deu tudo certo? Vamos ficar atento, né? Agora, é muito importante também, você que tem uma facilidade, tem um carro, conhece uma pessoa humilde, que não tenha como ir, não tem carro para ir se vacinar, você que tem Uber, aplicativo, você que tem algum carro, você que é taxista, você que tem algum... tem um bom coração, que tem percepção, que veja que naquela casa não tem como aquela senhora, aquele senhor, e a um drive tour para se vacinar. Então, vamos dar a mão, abrir o coração, levar essa pessoa que precisa até um ponto de vacinação, para ela não esperar até segunda-feira, entrar no site, marcar uma história, é muito complicado. Nessa hora, todo mundo tem que ajudar, todo mundo. Tá legal? Bacana demais!